Desafio, cada um tá tendo uma chance de fazer o desafio completo, marcando o tempo que vai levar para o seu desafio. Gostou do desafio, Marina? Tá? Vai! Isso aí, ó. Esse foi bom. Esse vai pra parte da passagem na faixa. Com certeza. Bem feito o movimento. Boa! Boa! Brasil! 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 Boa! 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 Mira! Mira! Boa! Boa! Merou muito a mira já pra todo mundo, hein? Todo mundo já está bem melhor! E agora? Boa, Guerreiro! Boa! 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 Jiu Jitsu Kids na Bang Paraná Semana de férias, última semana de férias Semana de brincadeiras, jogos e diversão Até porque há pouco tempo nós tivemos um seminário de Jiu Jitsu E nossa equipe foi muito bem Principalmente no seu comportamento Então o Jiu Jitsu Kids da Bang Paraná merece Merece divertir, merece brincar E treinar né, porque aqui ou treina ou treina Não tem dublê 1, 2, 3, boa De costas agora, de costas agora Muito bom, ae E aí